Natura Luna Valor R$ 216,80 Valor promocional R$ 129,90 Porcentagem de desconto 40% Descrição Um presente que combina o melhor da perfumação com desodorante Colônia e Bar e Splash exclusivo na fragrância chipre e cheia de personalidade de Luna, para mulheres que expressam sua beleza de forma livre e autêntica. Conteúdo Um desodorante Colônia Feminino, 75ml mais um Bar e Splash Desodorante Colônia Feminino, 200ml mais um Sacola de Presente P. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações E eu vou deixar o link da minha loja online da Natura aí fixado no primeiro comentário, tá bom? Deus abençoe